Queiroz Supermercado, líder absoluto em vender barato. CIMOP, Centro Médico Oftalmológico de Pernambuco, tratando da sua visão. Silas Iluminação, a iluminação perfeita para o seu evento. E Educandário Batista, educando para a vida. O prefeito de Xangrande, Diogo Alexandre, anunciou nesta segunda-feira, dia 14, o percentual do reajuste salarial dos professores da rede municipal de ensino para este ano de 2022. Segundo o gestor, a categoria receberá os 33,24% definidos pelo governo federal como reajuste salarial para este ano. Se nós aqui não falássemos que estamos felizes, estaríamos sempre, de uma certa forma, hipócrita. porque, na realidade, a satisfação do servidor vem também quando a gente fala do financeiro. E hoje eu estou me relacionando diretamente ao financeiro porque é nesse setor que foi a nossa reunião. E eu acredito que não só na minha pessoa, mas no grupo geral, do grupo escolar de professores, a gente está assim, sem saber nem o que falar, porque 33% em cima do cargos e carreira, como ele disse, então, em cada situação do professor, estamos felizes. Hoje é um dia de valorização, né, que hoje o prefeito vai aplicar os 33,24% na carreira. É um ganho para a categoria, tá certo? E assim, o que a gente passou no passado não acontece mais, né? Porque no passado a gente fazia manifestação, fazíamos greve para conseguir um direito nosso. E aqui, com o diálogo, com a conversa, conseguiu o reajuste. Isso se chama valorização e respeito com o professor, o que não acontecia no passado. O secretário de Educação, Joel Gomes, também destacou a importância do repasse integral do reajuste. É um aumento que vem para valorizar ainda mais a classe do professor, em especial ao professor aqui do município de Xangrande, e vem só coroar um trabalho que nós estamos desenvolvendo, junto com o prefeito Diogo Alexandre, à frente da educação do município, em especial na questão da valorização e de uma boa condição para que o professor tenha para dar suas aulas e para que a gente possa transformar Xangrande num exemplo e num modelo educacional, não só no estado de Pernambuco, mas em todo o território nacional. Segundo Diogo, o reajuste de 33,24% demonstra o compromisso da gestão com a valorização da categoria. Num planejamento estratégico da nossa gestão, juntamente com toda a nossa equipe da educação, estamos conseguindo cumprir um percentual de 33,24% de reajuste ao salário dos professores, fazendo com que possamos continuar sempre valorizando essa classe tão importante que só através dela e só através da educação é que podemos realmente mudar a vida das pessoas. Acredito na educação, tenho total convicção que é através dela que vamos construir a cada dia que passe uma sociedade com muito mais oportunidade e melhorando a vida das pessoas. Antes de ser repassado aos professores, o reajuste precisará passar pela Câmara de Vereadores de Xangrande. O pagamento será retroativo aos meses de janeiro e fevereiro, segundo o prefeito.